Urgente! Renata Banhara é espancada pelo marido e suicídio é estimulado lutando contra uma infeção no cérebro desde o ano passado. Renata Banhara vinha melhorando e retomando o trabalho, até que passou a ser espancada pelo marido após descobrir uma traição. Renata Banhara relatou mais um drama pessoal, na última quarta-feira, 21. A modelo revelou que foi brutalmente agredida por seu marido, que não teve nome revelado, após descobrir um caso de traição. Quando ainda estava em tratamento para combater uma infeção no cérebro. Desde que fiquei doente, no início de 2017, fui a cada dia sendo desprezada e hostilizada, porém jamais imaginei que chegaria à agressão física, destacou a quem. Abalada com a situação, a famosa contou como tudo aconteceu. O fato de estar doente e de cama e meu marido colocar uma jovem dentro do nosso lar na nossa casa de praia, em Juqueí, com direito a jantares românticos públicos, como o último que ocorreu no dia 17 de janeiro, em um restaurante que frequento há anos, o mesmo ocorreu em meu lar, em São Paulo, enquanto eu estava na cama de hospital. Renata disse que soube do caso extraconjugal por meio de seus empregados. Eu descobri pelos funcionários e segurei muitos dias para falar com ele, até para me acalmar. Exato dia 24 para 25 de janeiro, fui falar com ele e ele surtou, enfim, o pior ocorreu. Para que não pareça vingança eu mantenho o nome de todos envolvidos em total privacidade. Quero justiça. Afirmou. E concluiu, sou casada há seis anos e mais dois anos de namoro e sempre procurei manter a descrição. Contínuo, mas o que vivo me cabe o direito de desabafar e desejo justiça. A beldade, para quem não sabe, foi internada em estado grave no começo de abril, depois de ser diagnosticada com uma infeção na boca, que afetou também seu cérebro. E aí Obrigado.